Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, tá? Hoje é um vlog de rotina, isso mesmo, amores, que eu vou estar fazendo um vlog, tá? De organização normal da casa mesmo, de rotina. E eu vou gravar tudo pra vocês, pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Vou deixar vocês me acompanharem esse meu dia. Hoje é quarta-feira, dia 7, isso mesmo. Ó o Miguel ali, gente, deu febre nele a noite inteira, hoje de manhã deu febre de novo. Ele quer aparecer, ó. Fala oi, gente! Fala oi, gente, eu tô melhor. Fala! Fala, pessoal! Fala, vida! Me deu um banho mordo pra me melhorar, eu tô melhorzinha, graças a Deus. Deu um paracetamon, né, gente? Pra ver se melhor abaixar essa febre, aí baixou, graças a Deus. Então, amores, esse vídeo de hoje é de collab, tá? Com uma linda daqui do YouTube. O nome dela é Débora, tá? Vou estar deixando aqui embaixo o link do canal dela, né? E vou ver se dá pra eu passar pra vocês um pouquinho do trechinho do canal dela, eu mostro pra vocês, tá? Se não der, vou estar deixando aqui embaixo e peço pra todos vocês, assim que assistir esse meu vídeo, dar uma passadinha lá no canal dela. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Feliz mesmo. E ela é uma fofa, gente, uma fofa, uma fofa. Ela gosta de mostrar coisas mais de maternidade. Ela mostra vlog também, tá? Mas é mais coisa de maternidade. Né, meu amor? Mas é isso, amores. Aí eu tô dando uma geral aqui em casa, organizando tudo, dando um tapa. E vou deixar vocês por dentro de tudo, pra vocês me acompanhar, né, amiga? Ah, queria pedir, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois é muito importante pra mim, tá? Compartilha também, que vai me ajudar bastante. Ativa o sininho e deixa aquele seu like, tá? Maravilhoso, pois me ajuda muito, gente. Porque o like de vocês, ele fica pro YouTube que o canal é bom. E aí eles vão mandando pra outras pessoas, né? É onde a gente acaba ficando reconhecido no YouTube. Então, por favor, deixa seu like, tá bom? Não se esqueça. E deixa o seu comentário aí embaixo, tá? Que eu vou adorar interagir com vocês. Que é, minha vida? Que é? Mas por enquanto é isso, amores. Vamos lá. Tchau. 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 o que presta, que não presta jogar fora, mas ó, já tá ajeitadinho mais ou menos, depois eu dou um tchan, uma organizada boa mesmo, tá, vou arrumar mais bonitinho, limpei o fogão todinho, ó, coloquei ali o negócio de colher por enquanto, né, varri o chão, ó o Miguel, fala oi gente, fala, meu amor, fala, gente, tô com uma tosse aqui só por Deus, né Miguel, e o Miguel deu uma febre essa noite, olha, só na bênção, gente, mas aí ó, já limpei, ajeitei aqui, ó, só vou, eu só ajeito ali, tiro aquele negócio ali de uma organizada, tá, já varri o chão, dobrar aquelas roupas que tão ali na cama, colocar o tapete no chão, né, e vou dobrar aquelas roupas ali, ó, porque tem que dobrar todo dia, gente, aquelas roupas todo dia, porque nós não tem guarda-roupa e a caixa, então vocês já sabem, né, pegar esse copo pra levar pra cozinha, e é isso por enquanto, amores, mas já deu um tapa aqui já, ó, já tá melhor do que tava, né, pegar aquela caixa ali, jogar no lixo, e ver o que tem mais pra fazer, aí depois eu volto, amores. Bom, gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o canal da minha linda, que eu estou fazendo uma collab com ela, da Débora Duarte, tá, esse é o canal dela, ela fala sobre resenhas, cumprinhas da semana, lenços umedecidos, resenhas, né, cuidado com o bebê, é maravilhoso, queria convidar todos, é, limpando e organizando a casa com o bebê, né, vlogs, né, gente, queria convidar todos vocês pra dar uma passadinha lá no canal dela, tá, vou estar deixando aqui um pouquinho pra vocês tá vendo, quero que vocês dêam uma passadinha lá, e fale que veio pela Mari, tá, pela casinha da Mari, tá, vou adorar ter todos vocês por lá também, gente. Passar um pouquinho pra frente pra vocês verem, né. Gente, ele é um amor de pessoa, adorei, adorei, minha linda, fazer essa collab com você é um prazer, sério mesmo. Gente, então esse é o canal dela, é, ela é uma fofa, é uma fofa, de verdade. E aí eu, a gente tá fazendo uma collab, e aí o que que acontece? Eu gostaria de pedir pra todos vocês dar uma passadinha lá no canal dela, vai ser um prazer ter todos vocês por lá também, tá, amores? Assim que vocês assistirem o meu vídeo, dá uma passadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dela e os conteúdos que ela posta. É muito legal, tá, vou pôr aqui no começo pra vocês verem o canal. É, o canal dela é Débora Duarte, tá, é assim. Aí vocês dão uma passadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá, meus amores? Então, é isso, gente. Então, amores, voltei aqui, gente, pra finalizar o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, de ter passado um pouquinho desse tempo comigo, né, mais minha rotina. Hoje o Miguel não tá muito bem, ele tá gripadinho, né, e ele tá com febre, isso mesmo, gente, olha ele ali. E aí, vocês sabem como que fica tudo mais difícil, fica tudo mais difícil, mais complicado, mas a gente dá um jeitinho, né. Dei um banho nele pra ver se ele melhorava, ele melhorou, graças a Deus, né, meu amor? Só que eu tô sentindo que ele tá esquentando de novo, né, gente? Se ele esquentar de novo, eu vou levar ele no hospital, não vou esperar, né, porque a gente tem que guardar dinheiro, não doença. Na verdade, gente, e aí eu vou ver o que eu faço, né, pra não deixar ele assim, meu bichinho, ai, gente, eu não gosto de ver ele assim. Na verdade, não gosto do nada, ele tava normal, gente, normal, do nada ele ficou doente de novo. Do nada ele ficou com essa febre e esse narizinho dele que tá entupido. De novo, gente, pisa, Deus, né? Mas é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Queria pedir pra todos vocês, isso mesmo, né, gente? Dá uma passadinha lá no meu Instagram, tô postando tantas coisas legais, toda hora eu posto alguma coisa. Tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Vou estar deixando o link do meu Instagram aqui embaixo, então vocês clica lá e dá uma passadinha lá. Se inscreve se vocês não for inscrito lá também, tá? E me acompanha, minha rotina lá também, que lá eu posto tudo e toda hora, toda hora que eu posto alguma coisa, tá bom? Se quiser falar comigo, mandar um mimo pra mim, pro baby, ou apenas conversar, só me chamar lá no meu Instagram, que vai ser um prazer te falar com todos vocês, tá, amores? Vou ficando por aqui, um super beijão, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores! Tchau, tchau!